Parará Estamos de volta Estamos de volta Um show do esporte A bola saiu A bola saiu Foi o Palermo Que tocou de cabeça Foi o Maxi Rodrigues O Maxi Rodrigues jogou pra fora E vai estar o Walter Goleiro Walter Amém Fim Música Música Tem anúncio, vamos pegar o quarto, porque a gente ouvir que vai deputado. Tem anúncio, vai pegar o primeiro quarto. Vamos lá, o Eduardo Magrão saiu, entrou com o Carlos Henrique. O Alex Escobar saiu, entrou o bonito Júnior. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Está 0x0. Esse duelo eu falei que é mais equilibrado. O Jack Stewart venceu. O Nick Lauda, o Nick Lauda foi derrotado pelo Jack Stewart. O Argentino Júnior venceu 2x0. O Rosário Central. Aí depende do que vier, isso junto. Vamos lá. Um ano pra ano, jogou pra fora. Vais aí, vais aí. Mas a pessoa que vai ficar com você. Passaram quando deu pro vídeo. Ele assistiu. Vamos lá, Jair. Que Hindi. É de maneira, po... A gente segurou a coroa. Filmed que a madeira falou... A séptua é com o claro do arco. A séptua é com as espadas. Vamos ver o que vai acontecer, a bola vai pra fora Vamos ver o que vai acontecer Vida que segue meus amigos Ai meu Deus do céu Ai Lombardo, italiano, jogou no Sampdoria Alan Prost Vamos ver o que vai rolar Epa Romerito, Alan Prost Tempo tá passando, falta um Essa é a sexta rodada do segundo turno galera Gol É gol Maxi Rodrigues de cabeça Tocou na saída do Walter Maxi Rodrigues Número 6 Tocabeceou e fez o gol Independiente 1 a 0 em cima do Banfield Cambiaço Errou, errou a bola Ele fez como se não fosse nada Assim ó, e não já foi lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Augusto, boa semana meu amigo Olha o João Kleber ai, tchau João Kleber Manda um abraço pro Siqueira Júnior, João Kleber Vamos prestar atenção na partida Marcos Uchoa, deixou mais um em Marcos Uchoa Eu não, eu não Eu falei que pra alcançar você Os concorrentes filiados se não tô ficando pra trás Já tá tranquilo? Já tá tranquilo? Oi? Já tá tranquilo? Já tá tranquilo? O que? Você tá falando aqui das gravações? Não Calma Léo, calma Dá artilharia, artilharia Isso, isso Tá tranquilo Tá, tá, ninguém te alcança mais Será? Tá tranquilo Tá tranquilo O único que pode alcançar é o Luciano do Hassi Que fez três hoje Só ele Mas Uchoa, chega ai Uchoa Vai sem zoação, sem zoação Mas ele tá com 9 gols Mas sem zoação Cara, vê o zap que eu te mandei do convite do evento do dia 11 Eu vou ver lá então Beleza? Eu te mandei semana passada o convite Já tem dois ex-jogadores do Botafogo que confirmaram presença Quem? Afonso 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 morreu Tá vivo Tá morreu Tá vivo Mas tem E Elinho, que jogou no Botafogo dos anos 80 O Afonso tá vivo, tô falando sério Tem certeza? Tenho Tá vivo, tá bem Falei com ele ontem, ele confirmou presença E aí se você puder estar lá no dia 11 Você vai ver que ele tá vivo Dia 11 é sábado? Sábado Que hora? É do começo da tarde Tá bom Aí o jogo do Botafogo vai ser uma hora E o jogo do Vasco duas horas e vai ter o churrasco depois pra fechar a conta Valeu Beleza o senhor? Se puder ir Aí estaremos juntos no dia 11, hein? Daqui a duas semanas Ô, pode confirmar? Ô, pode confirmar? Beleza, beleza o senhor Do dia 11 tamo junto lá, hein? Boa semana, meu amigo Vamos prestar atenção na partida Não esqueci do jogo não, gente Desculpa aí a nossa falha Não esqueci da partida Tô vai comentando com o Marcos Show dia 11 de setembro Tem Vasco Botafogo Palmeiras e Santos Vasco e Santos Botafogo e Palmeiras Vamos lá 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 Carlos Henrique ficou pra trás Lá vai Alan Prost Tá uma zero independente Alan Prost vai vencendo o duelo contra Piquet Caiu o goleiro do pênalti Olha só Olha só É solicitado do senhor O senhor não foi homem É solicitado do senhor É solicitado do senhor O Milton Leite tá... O Milton Leite deu uma bruca, meu Olha só É solicitado É solicitado Mas é solicitado dele, meu Porra A gente aqui não vai mudar O Milton Leite perdeu a cabeça ali, bicho É Você é sujeito O que que é na tua perna? É É Você bateu com uma boa, viu Pô, mas só botei o pé Nem tu quem A gente já desvesti nada Milton Leite se desestabilizou ali, bicho Pênalti do Milton Leite no Romerito Milton Leite Milton Leite tá nervoso Tá nervoso, Milton Leite Ele não se conforma, Milton Leite não se conforma Pênalti vai ser cobrado por Alain Prost da França O francês Alain Prost O árbitro marcou a penalidade Penalidade máxima, Alain Prost contra Walter 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 Vez a devez a O Alain Prost O Alain Prost O Alain Prost bateu no meio do gol Milton Leite tomou o amarelo ainda Milton Leite reclamou, reclamou, reclamou Acabou tomando o amarelo O Alain Prost O Alain Prost chutou em cima do Walter No meio do gol No meio do gol Vamo o barulho